Gente, saiu uma notícia bem interessante. Embraer diz que considera a versão civil do C390. O K é porque ele é de reabastecimento, tá? Então ele é o C390 Millennium, pra quem não sabe. Vou falar mais uma vez, tá? Quer me ajudar aqui no canal financeiramente falando? Faz um Pix de R$1,00, R$2,00, como você quiser, pra me ajudar, porque... Enfim, né? Ou me segue lá no TikTok, que eu tenho o maior engajamento por lá. Os atuais e futuros operadores do C390 Millennium reuniram-se na base de Beja, lá em Portugal, a convite das forças armadas daquele país. Enfim, você pode ler a matéria completa? E segundo Fábio Caparicia, vice-presidente de desenvolvimento e negócios e vendas na América Latina da Embraer, ele falou o seguinte, uma visita da Embraer lá em São José dos Campos, que o C390 Millennium é muito mais do que apenas uma aeronave de carga. Ele pode ser usado para paraquedismo e lançamento de carga, reabastecimento ar-ar, operações especiais e combate a incêndios. Ele foi projetado para ser reconfigurado rapidamente. O C390 Millennium é uma aeronave multimissão. Falou ainda mais, essas propriedades também não passaram despercebidas pelos operadores civis. Temos um grande número de consultas sobre o C390 Civil, disse Caparicia em São José dos Campos. Mas transformar o avião em uma aeronave civil não é tarefa fácil. Mas olha, essa é uma última frase interessante. Estamos olhando para isso. Não é um programa para agora, né? Atualmente é apenas um estudo. Se um cliente estiver disposto a apoiar o projeto, teremos uma solução. Na verdade, ele já tem a solução provavelmente, né? Mas ó, dinheirinho, né? Vale lembrar, gente, que a aviação militar é completamente diferente da aviação civil. Por exemplo, o C390, ele não tem isolamento acústico. Ele não é um avião preparado para levar pessoas, tá? Mas aqui, no caso, a Embraer não fala se é para levar pessoas, se é para levar cargas. Tudo indica, tudo indica, que seja para empresas de carga que estejam consultando a Embraer, tá? Afinal de contas, elas têm até outras opções da própria Embraer, ali como os E2, os 190, os 195, esses aviões da própria Embraer. E o futuro, o Turbo Hélice, que está naquela enrolação, se vai sair ou não. Curiosamente, essa notícia aí sai em momentos que o C390 está indo lá para a Ásia, os E2 estão sendo vendidos para a Ásia, tem gente interessada, a Scott lá, que é a subsidiária da Singapore, está interessada também no Z2, enfim, bons ventos para a Embraer, mas assim, posso falar a minha opinião? Pouquíssimo provável que seria a interesse de empresas de passageiros para o avião, até porque, vamos falar a verdade, não precisa se já tem os outros Embraer. Ah, a empresa gosta de Embraer. Não precisa converter o C390 para passageiros. Para carga, beleza, porque carga não reclama, carga não precisa de assento, carga não precisa de isolamento acústico, dá para entender como é que funciona o negócio? É bem diferente a aviação comercial de aviação civil. E aí, quem você acha que estaria interessado? Será que uma FedEx para pousarem em aeroportos, onde, por exemplo, os 757 não conseguem operar, apesar que o C390 levaria menos carga? Enfim, notícia curiosa, foi apenas um estalo aí que ele soltou aí, se é verdade, a gente também não sabe, acredito que sim, mas e aí, você gostou dessa notícia? Inscreva-se nesse canal, se você ainda não é inscrito, você pode me fazer um pix, para me ajudar também financeiramente. Música 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 Tchau, tchau.